De bem com a saúde O câncer de mama é um dos principais tipos de câncer que mais acomete mulheres. Dessa forma, para que haja detecção e o consequente tratamento precoce, é importante que as mulheres se conheçam e consultem regularmente o ginecologista. Durante muitos e muitos anos, foi preconizado que essas mulheres realizassem o autoexame em suas próprias residências, a fim de que elas pudessem identificar qualquer sinal de alteração em suas mãos. No entanto, hoje, conforme recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, em conformidade com o Ministério da Saúde, o autoexame não é mais preconizado e muitas mulheres não sabem disso. O autoexame deixou de ser recomendado em países mais desenvolvidos há mais de uma década. Isso porque observou-se que lesões pré-malignas, muito pequenas, antes mesmo de se tornarem câncer, não conseguem ser identificadas através desse método. E a maior preocupação é de que ao se autopalparem, as mulheres ao não perceberem ali a existência de uma lesão muito pequena, deixem de buscar regularmente a ajuda do médico para a realização de exames de detecção. O mais recomendado hoje é que a mulher se observe em um momento em que ela se sentir confortável, por exemplo, no momento do banho, quando for realizar a troca de roupa, e não necessariamente em momentos específicos, como antigamente era preconizado, com a realização de um método, de um passo a passo a ser seguido. Então, orienta-se que a mulher consiga fazer essa observação em qualquer momento casual do seu cotidiano. É imprescindível que se conheça o natural, para que no momento em que haja o surgimento de qualquer sinal de alteração indicativo de câncer de mama, essa mulher consiga reconhecer. Dessa forma, sinais como notulação na mama, região da pele da mama enrugada, presença de algum caroço na região axilar, se houver também a perda e eliminação de secreção pelo mamilo, É necessário que essa mulher busque a ajuda de um profissional para avaliar e para tratar precocemente. Portanto, se você observar qualquer um desses sinais, não se apavore. Procure a ajuda de um profissional para te avaliar e realizar exames específicos.